Fala, mano, Rafa Paulista aqui, passando pra contar uma novidade. Todo mundo pediu e ficou lá, Rafa, não quero comprometer o limite do meu cartão, não quero fazer um lance anual, não quero... Enfim, né? Aquela coisa toda que cada um tem os seus motivos. Então agora, em primeira mão, quero convidar você a fazer parte da comunidade Rafa Paulista de Música. Sacou? Mais de 150 aulas, mais de 70 horas de conteúdo, repertório, frases, como você tocar de ouvido, como você estudar, praticar, pô, tem muita coisa, tá? Seresta, samba, choro, forró, MPB, tudo, tudo, todos os cursos que eu já fiz em um único local, tá? Fora que você tenha acesso, né, a gente trocar aquela ideia e eu sempre vou estar junto, a plataforma sempre alimentada, porque eu tô dando aula semanalmente, sempre tem conteúdo novo, sempre tem direcionamento, enfim, tem coisas maneiras pra você desenvolver. Então, é o seguinte, agora não tem mais desculpa, você pode fazer o pagamento mensal, mano, mensal, é o valor de uma pizza e um refrigerante, tá? Pagamento mensal. Rafa, mas só no cartão. Não, agora, né, vamos abrir o negócio mesmo, então é piques, boleto, o que você quiser, tá? Chega de desculpas e vamos nessa. Comunidade Rafa Paulista de Música, tá na hora de você botar a tua música pra caminhar junto com você e vocês serem felizes. E aí Beleza.